Bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro, hoje eu estou aqui com a Toyota Hilux 2013-2013 câimbo manual, nós vamos ver a tripa dessa potência, calçada, carro de procedência, vamos ver essa máquina de pé É só essa Hilux 2013-2013, diesel 3.0, câimbo manual, calçada com 4 pneus zero, carro de procedência diretamente da nossa loja S10 Piseiro Vem buscar essa potência de qualquer lugar do Brasil, eu vou fazer um preço especial para você que já é inscrito do canal E vem acompanhando todos os dias, vídeo de potência, Hilux 2013, sai da sua cidade para vir buscar essa máquina Já é inscrito no canal? Toyota Hilux 13-13 manual SRV, que serve, os dois pneus traseiros é novo no cabelo, os dois da frente também é zero Calçadona 4x4 turbo diesel, Hilux 13-13, carro de procedência, pegue qualquer veículo na troca, de qualquer lugar do Brasil Você vai sair de Hilux 13-13, olha só essa máquina, te serve? 62999236671, você vai sair de Hilux, e vou fazer preço para você que já vem acompanhando, dando like e compartilhando O sol vai atrapalhar um pouco, só que nós vai ver as tripas da potência Te serve? Banco de tecido, câimbo manual, câimbo individual 4x4, te serve? Chama agora no zap, e amanhã tem novidade para você que já está inscrito E nós vamos mandar um vídeo amanhã de uma potência Vou trazer 50 vídeos de caminhonete aqui um atrás do outro 50 potência, pode se inscrever e ficar aguardando que a sua vai chegar 50 caminhonete eu vou trazer nesse canal um atrás da outra Para você que já é inscrito, vai chegar Ative o sininho de notificação que o YouTube vai te mandar aí na hora que eu mandar O vídeo aqui no canal S10 Piseiro Você vai buscar essa Hilux aqui hoje Ela se encontra em Goiânia, Goiás, na nossa loja S10 Piseiro Te serve? Carro de procedência, entra no Google aí agora Pode entrar no Google aí agora e pesquisar S10 Piseiro Que vai aparecer o endereço da nossa loja aí agora para você Você vai vir bater aqui Espera aí Não marca sua passagem agora não Vamos ver as tripas da potência primeiro Desce o dedo no like que essa compensa E amanhã tem novidade Caminhonetona lacrada diretamente da capital Não é carro de roça, de fazenda Carro de procedência Hilux, mano, SR, manual Te serve? É só me chamar no WhatsApp Você vai sair de Hilux 3.0 SR, manual Vamos ver o KM dessa potência aqui E dar uma partida no motor dessa bruta Fazemos financiamento em até 60 vezes nessa máquina Ah, no trabalho de carteira assinada Não tem um contra-cheque Não se preocupa Me chama no Zap aí agora Qualquer dia, qualquer horário Já corre no Instagram S10 Piseiro Que as fotos se encontram lá dessa Hilux Vamos dar uma partida nessa violenta E a bruta já está ligada Te serve? É só me chamar no Zap aí agora 186.000 KM rodado Hilux 13, 13 diesel 4x4 Manual SR Carro de procedência Não saia do vídeo agora Que vai continuar vídeo de mais potência Diretamente aqui do canal da S10 Piseiro Você já é inscrito no canal? Deixa um comentário aí pra nós Ou então vem buscar a S10 Que é o S10 diesel 4x4 Nós tem S10 Nós trabalhamos com todos os veículos D20 Fox S10 Todos os modelos que você quiser Você vai me buscar aqui comigo Hilux 13, 13 Vou fazer ela 135.000 É a pedida dela hoje 135.000 Se for inscrito no canal Tem um desconto na compra de qualquer veículo Hoje a pedida dela é 135.000 13, 13 Manual SR Boa dia galerinha do canal da S10 Piseiro Estamos aqui com mais um cliente satisfeito Vem buscar mais uma potência Da onde você vem meu amigo? Minas Gerais Minas Gerais Aqui no lugar de Minas Gerais Norte Norte Jaiba 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 Minas Gerais Vem buscar mais uma potência Um Fiat Uno Mas explica pra galera aqui Parece que você tá aqui de novo Pois é Eu peguei um S10 Eu peguei um tapezinho Um aqui Quando eu trabalhava no S10 Aí o carro do S10 é o Uno E S10 também é um carro muito bom Gostei demais da S10 Mas tipo assim Eu sou o cara que tá com a situação Fiat anos do Fiat Vamos trabalhar pra pagar as contas E o Uno Zina me ajuda bastante Um deles aqui é um carro bem conservado É um carro todo revisadinho Com garantia de 90 dias Né Os meninos são bons no negócio aqui Já é a segunda vez que você vem buscar Segunda vez Sai o que homem? Eu só vendo esse aqui Eu já vim buscar Virou pra gabinete Pra pagar as contas né É Mas e o S10 você comprou? Deu garantia mesmo? Garantia Boa demais Show de bola Né Uma flex Pove né Eu peguei tudo o preço E vendei tudo o preço bacana Graças a Deus Ele comprou o S10 aqui comigo Tem vídeo dele aqui Que veio buscar o S10 É isso E agora eu vim buscar o Uno aqui Diretamente da loja do S10 Piseiro Mais uma vez Mais uma camisa Mais outra camiseta do canal do S10 Piseiro Esse virou cliente mesmo Esse aqui logo vai buscar o carro mesmo Esse aqui eu vou vender Vou pra ele agora Esse aqui é o Pé Tô vem conhecendo no projeto aí É Dá um alô aí Pra ver Um comentário aí O Pé Então vai me buscar outro aqui Chegaram hoje Que hora você chegaram? Chegamos 4 horas da manhã Chegou 4 horas da manhã Meu celular tava tocando 5 e meia Aí eu fui ver quem era Ele tinha chegado Mas deu certo Fui lá buscar você De boa Tranquilo? De boa Bom demais Vou te aguardar de novo De novo Obrigadão Que agradeço Obrigado Mais uma potência vendida Aqui na S10 Piseiro Em Goiânia, Goiás Vem buscar sua potência também Cliente diretamente de São Paulo Que agradeço Se inscreva no canal. 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 E eu sou uma pessoa. Também de responsabilidade. Não tem necessário. Se inscreva no canal. 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 canal do canal. Encontrou a gente. no Youtube. Está satisfeito? Testou a potência? Perfeita. Gostou? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Te inscreva no canal. Até mais. Se inscreva no canal. Tem dica? É verdadeiro mesmo? É dica. É verdadeiro. Controla. Quer voltar hoje? Vamos descansar. Vamos acompanhar. Vai descansar e amanhã está retornando para Uberlândia, né? Um abraço para a galera que é Uberlândia e vem buscar a potência de vocês aqui no canal 10 Piseiro. E até a próxima. Boa tarde, galerinha do canal 10 Piseiro. Mais um cliente satisfeito. Então, onde você veio, meu amigo? Buscar essa potência. Vim para o Mato Grosso, fui em Minas, comprei um sítio, veio para cá, para Goiás. Fui fechando um negócio também. Que lugar do Mato Grosso? Vem de Choara. Choara, Mato Grosso. Pegar um S10 aqui para nós fudermos. Foda 2010. Teve um desconto nesse canal? Teve um desconto, encontrei ele no YouTube aí. O pessoal atende no YouTube. O pessoal é gente boa aqui, viu? É dois Daniel, é ele e o outro. Dois Daniel. É uma pessoa muito gente boa. E se inscreva no canal, que faça que vem. Vem buscar a sua potência também. Vem buscar outra logo. Vendeu? Vamos logo para vender essa e pegar outra. E até a próxima. Tchau. Tá bom, obrigado aí, pessoal. Valeu. Criente indo embora e ir para o Mato Grosso. Com o S10 Pizeiro. Falou, com Deus. Mato Grosso, vem buscar a sua também. Abraço aí. E aí, meu amigo. Você veio de onde mesmo? Eu sou de corrente do Piauí. Piauí. Vem buscar a potência? Inscrevi no seu canal aí e descobri você aqui. O Daniel Pizeiro aqui no Goiás. E vem buscar a máquina. E vem buscar essa máquina aqui com o Daniel, viu? Pois é, aqui seu presente aqui. Recomenda. Recomenda o amigo que interessa em uma máquina. Não é essa ideia na caminhonete. Vem buscar. Vem aqui no local Daniel Pizeiro, em Goiânia. Goiânia. Ganhou a camiseta do canal da S10 Pizeiro. Abre aí para nós ver. Camiseta aqui de brinde da S10 Pizeiro. É isso aí. Manda um abraço para a galera lá do Piauí. Um abraço aí para todos os meus chegados da cidade corrente. Tô chegando com a potência. Tô chegando com a potência. Não sabe. É isso aí. É isso aí. Abraço para a galera aí. E até a próxima. Um abraço aí para a cidade corrente. Tchau, obrigado.